Música Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Thiago do canal Broads SP Bom galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo de Ark Aqui no servidor Primitivo aqui Primitivo mais Plus, né? Oficial Tô na companhia do Rafael aí, meu irmão E aí galera, beleza? Como sempre Bom, aqui atrás já tem uma... Vou mostrar aí umas novidades Hoje a gente vai domar um castorzinho, galera Um castor, castoroide, marmota, o que você quiser chamar Chamei até de esquilo já É, ele é essencial para pegar madeira E aqui o que precisa muito é de madeira Ó, mostra a água, a gente do mostrar a água aí, a guarinha Ela era level 104, né Thiago? É, 104, dos lados dos carnívoros É, subiu, ganhou uns level bons, 36 level aí Começamos na Prime e depois deu uma tal da costelinha de porco lá, né? Que o Júnior falou É, o Júnior falou É, vamos dar uma mostrada aqui na base rapidão para a galera Aqui ó, só fiz, na verdade É, na verdade só fiz esse... Vamos colocar as máquinas aqui, as coisinhas para craftar Certinho Aqui eu coloquei as number station, né? Para fazer as tábuas E aqui é para colocar... Coloca a tábua e coloca a madeira também aqui, ó Tipo um... Box storage É, storage de madeira Abaixo dá para guardar outras coisas também, né? Não testei, só testei o wood plank Ah, eu coloquei isso aqui também, mas eu não sei como usar, ó Vem cá Fibra, fibra, não vai Fibra, não vai Onde você tá? Não vai aqui, ó Do outro lado aqui, ó Tá vendo? Pulando? Aham Aqui, ó Isso aqui Eu não sei o que coloca... Como que... O que que coloca aqui Alguma coisa Churrasqueira? Tá escrito firewood older Não sei o que seria Eu vou dar uma pesquisada depois Eu vou dar uma traduzida Aqui não foi Será que é carvão? Eu tentei também Não, carvão eu tentei também, não foi Bom, vamos lá então Vamos, vamos para o vídeo não ficar muito grande E aí, mostra lá a nossa cela para domar alguns bichos, né? Ah, sim Ah, sim Mostra aí para a galera aí, ó Para a gente tomar Alguns bichos É quando estiver sozinho, na verdade, né? Que isso aqui Que nem a gente vai pegar uma motinha no pé Pegou a tag aqui para mostrar de longe Olha aí, galera, ó Aqui Para dar uma mão de bichinho Os bichos que dê para pegar no pé, né, galera? Assim é, também, né? Se estiver sozinho, né? Se estiver sozinho, na verdade Se estiver de dois, eu fico com o bicho no pé E você atira, que nem a gente vai fazer agora Tá Se estiver sozinho, eu jogo o bicho ali dentro Sobe na escada e atira e já era Tá, então Qual vai ser o esquema aqui, Tia? Como vai ser? Vai eu e você de águia? Não, vamos nós dois de águia Vamos nós dois A gente traz ele no pé A gente traz até dois Jogam lá dentro E doma um Ou doma lá mesmo Então vamos lá Deixa eu ver aqui Eu tenho flecha narcótica Agora tem fruta aí Tem 37 Só Meja bem Tem, tem fruta aqui Eu coloquei Ah, eu tô na água melhor Mas tudo bem Não tem problema Não tem problema Então vamos lá Então acho que é melhor a gente ir gravando Mas se acontecer alguma coisa A gente volta Se não, quando a gente achar A gente dá um Dá um corte aí no vídeo Pra não ficar muito longo Né, o vídeo Uhum, beleza É Eu acho que eu vou pegar A Clare Trofe Se acontecer alguma coisa A gente volta aí Com o vídeo, galera Aqui a casinha Casinha, casinha Ah, tô vendo uma ali Na água, né Tô vendo uma água Tô vendo uma água aqui, Tia É, eu tô vendo uma ali Ó, achei uma aqui Vamos pegar ele Tem dois É, mas tem que ser Tá gravando, não tá? Tô, tô gravando Melhor tomar na base, né Vamos levar os dois Uhum É, mas eu queria roubar A casinha deles também Então vai Pega esse aqui, ó Tá Consegue Pega esse Fala pra galera que voltamos, então? Sim, sim Já voltamos, já Já voltamos, galera Peguei, galera Aí, ó Level 20, ó Algum problema? Ah, pra que eu não entendi nada Porra, tá cheio de coisa E aí, Ronaldinho Beleza, seu Naldinho Ó, seu Naldinho aqui, galera Oh, sumiu E aí, Ronaldinho Tá bom aí A carona Dá uma carona, hein, Ronaldinho Pegou o outro Level 20 também Pedaçada Você tem level 20 aqui Você é macho ou fêmea? Meu Macho Mas aqui é fêmea, ó Deu certinho Vamos pra base? Nossa, tá uma neblina da porra É, galera Vamos levar os castorzinhos pra base aí, ó Casalzinho Casal 20 É Casal 20 mesmo Né? Realmente Literalmente Casal 20 Casal 20 de Castor Senhor Castor E a dona Castora Tá a neblina aí Aqui vamos Dá uma aí pra pegar madeira, né Pra ajudar Tá não Ó, escuridão Não vem? Você tá me escutando, eu falando? Escutei agora Ah, tava falando O negócio tava me cortando Pra eu te perceber O que você tá indo? Pra base, hein Só que tá expressando, né Não, que tranquilidão é essa, doido Peraí, deixa eu ver que horas que eu tô aqui agora Ahm, tá the night já Ah, então vamos dar um corte no vídeo aqui Quando chegar na base nós volto Beleza, beleza Então Já já nós volto Já voltamos Aí, galera Voltamos Já amanheceu Chegamos na base aqui Agora vamos jogar eles no cativeiro ali Tentar jogar Você quer jogar nós dois ele Ou você quer acertar ele Ah, esse errou Errei? Tenta Aham E eu acertei? Aham Pega aí Quer derrubar os dois lá dentro? Será que um não vai bater no outro? Sexta Aí, vamos deixar eles aí Vamos criar É, eu deixo eles aí Dois hamsters Aí, galera Me dá faixa narcótica aí Nossa, eu acho Tá tão fácil Acho que não compensa nem jogar com flecha Vai fazer como? Com arco Víde crossbow Ó, eu já ganhei pra você Não, arco não Demora mais com arco É, eu joguei pra você Já tá dividida? Já Você vai em um e vai no outro? É, pode ser Tô louco, vai ficar aí em cima? É Isso aqui é pra isso, é É, como tinha visto Nossa, tô Não Ai, cara Caraca Sexta normal Caralho Porra, Thiago Burro Ah, eu não troquei a flecha Beleza Qual que você vai jogar Mais cru ou mais clarinho? Ahn Olha que bonito Aquele ali Não que você atirou? Um Um Branquinho Tirante Ai, caralho Rei burro Ele Se mexe não, João Facilita a minha vida Cuidado pra não matar Vai cair? Vai cair? Ixi Facinho aqui Matar, hein De roubar Pra sim Aprendi com o Falco Qual foi a galera Tá jogando no servidor aí Quem também quiser Acompanhar vídeo de Arked Mas alguns aí Também ele tá no servidor aí É a banda aí É, o canal dele tá na descrição É, isso aí Só E da galera toda aí também Que tá jogando aí Pedrão Scru Santana Júnior É, Yoshi Vamos cair Ah, o meu já caiu É, o seu já caiu Beleza Eu nem vou atirar mais Tem que tomar cuidado pra... Caiu, caiu, caiu Beleza Caiu? Beleza E agora como faz pra colocar frutinha nesses bichos? Ele come muita? Ixi, ó Vamos ver Vai destruir? É, pode destruir aí Ah, você pulou? Pulei Tô com medo de perder vida Poxa Mas não some não, caralho? É, na verdade A gente não precisava nem destruir Mas é, vamos quebrar Poxa, você tá aqui não some não? É que você quebrou só uma Ô, louco Nossa, o topor dele é rápido, hein? Veja o Barry Ah, é verdade, verdade Ixi, pegar o narcótico lá, hein? Eu tenho narcótico aqui, tem narcótico aqui Você abotou o Major Bear, peraí Só botei 33 aqui, será que dá? Não sei não Peraí, dá licença, dá licença Vou pegar 9 level Os outros também, né? Ah, sim Por causa do level mesmo, um dele Não, você nem colocou nesse Major Bear Vou pegar aqui na águia Beleza Agora é só esperar, né, galera? Só esperar Eu vou esperar aquele Airdrop azul descer Vamos lá pegar também Eu tô coletando airdrop aqui Pra ver se tem alguma coisa interessante É, verdade É, eu vou Ter que ficar controlando eles aqui Aí a gente construiu as paradinhas ali Precisava do Trabalhador aí Pra pegar lenha, né? É, então É o tamanho do pé do bicho Do maco do macaco É, vai continuar o vídeo até o final Ou não Corte aqui A hora que A gente estiver levantando Ah, quando a gente estiver levantando Nós voltamos novamente Aí, senão vai ficar aqui Só olhando pra cara dos bichos É, então Melhor Então, galera Tamo de volta aqui Os Nossos Castor já tá Os castores já estão Sendo Tá quase acordando Na verdade, né? É, estão quase domados Os nossos esquilos É, vai ser o Alvin E a Brittany Brittany É, você coloca o nome Nenhum, coloca o Nenhum É, eu vou colocar no Alvin Aqui Brittany é com dois T É, tá quase domando aí, galera Tá ganhando nove level O level que começou Vai terminar Porque eles eram level 20 Tá ganhando nove level Tá subindo só nove levels Exatamente iguais, né? Aê Um já foi Isso daí acordou? Qual que acordou? Ah, isso aí Aí, coloquei Aê 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 Vou colocar aqui O Alvin O Alvin E a Brittany Aê, galera Casal Aê Deixa mais aqui pra fora Chamou os dois? Só um Só um Chamei um Beleza Eu vou chamar o outro aqui também Vem, brother Levaram pra ali Levaram pra ali É, não quer vir Oi, você jogou no cercadinho? Recaiu A cara do bichinho Essa aí não Gostou da casinha Coloca um do lado do outro Deixa eu me tirar a foto Olha a cara dele Olha o Ronaldinho Olha o Dentão Eita Dentão É, eu vou colocar o Ronaldinho Gaúcho Que fenômeno Vem aqui Vem aqui, ó Tira a foto Aqui, ó Onde? Deixa o meu cara Não levanta agora, caralho Oi? Meu cara Não levanta Tá, tava embaixo Do dente do bicho Onde você tá? Tô aqui dentro Onde você colocou, bicho? Olha, coloca aqui, ó Aqui, perto da onde que eu tô Vou puxar o outro Ele tá te seguindo, tá te seguindo Ixi, seguiu Bom, é bom fazer um detalhe ao vídeo, ó Aí, finaliza aqui A gente só vai tirar Nossa missão foi completa A galera conseguiu domar os dois castor aqui Agora precisamos pegar chitim Pra poder tá fazendo Chitim ou queratina Pra fazer a semente de peixe Pra poder fazer a cela deles Ah, o cimento já tem Bastante Começar a trabalhar Peguei lá na casinha Ah, então vai dar pra fazer a cela já Ah, então tá beleza, galera Então, galera Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito aí Pra continuar acompanhando a nossa série aí De arc Com o primitive plus Oficial agora, né, galera E também continuar acompanhando os novos vídeos aí também, né, galera Tem o vídeo de GTA aí Todo dia às 6 horas da tarde Começamos uma série também de De jogos, né, galera Vou jogando Como você postando o Slario Mas aí vão postar também Pipa Combate Jogo de navegador também FPS Tem um jogo de tiro novo que saiu aí Um FPS, galera Vou dar uma testada nele Testar ele aí Pra ver se é bom mesmo Pra trazer aí pra vocês Beleza? Então Tchau, tchau Pra galera Falou, galera Valeu Não esquece de deixar o like aí no vídeo Valeu Valeu, galera Fumos